Música Vamos a presentar Y es un honor para nosotros Tener presentes a estos Grandes Grandes luchadores Que están disputando Guerra Batalla Los primeros contrincantes Primero presentamos De esas Grandes atribuidas Grandes técnicas Una llama viviente de la lucha Música Música ¡Lleva, Lleva, 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 Lleva. E aí o o Príncipe, vamos! Príncipe, vamos! Príncipe, vamos! Príncipe, vamos! Príncipe, vamos! Príncipe, vamos! Los todos los grandes de la ciudad de la ciudad van a enfrentar por aquí, por aquí, por aquí la lucha de Estrellas de Estrellas. Para ustedes, una gran pareja, Ruy López! Y gracias a la compañía, Ruy López! Los todos los grandes de la ciudad 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 E aí, atenção, essa luta é por tão violado, por tão violado de pareja. E aí também estamos vendo uns cinturones, e ojalá, que tenham trabalhado por o nome de Cristo. E aí 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 Opa! 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 Amém. 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 Atenção! E o que o grupo... Prato, prato, prato... Diego... Junho! Atenção! Primeiro grupo... Junho, jogando o meu grupo... Atenção! E o que o grupo... Junho! Atenção! 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 E agora... Resultamos... Atenção! Aéreos! Aéreos! Opinion! Aéreos! Éreos! 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 Concepcionem a estrelas! Comencemos! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?